Eu sonhava em ter um negócio firme, o suíte. Foi um desastre com esse aplicativo de túnel. Não vou mais trabalhar no açougue. Mas aí eu percebi que as coisas podiam mudar. A maconha vai ser legalizada. Então essa é a ideia genial. Virar traficante. Uma inovação que mudaria a vida. O açougue Azam vai virar o coffee shop. Azam. Meu pai, se irritou? Guardo a ideia pra você porque o vinte já era. Minha irmã me atacou. Tá sempre fazendo idiotice, né? E minha avó? É, a minha avó é de boa. Tão fazendo o quê? Fazendo um gato na eletricidade. Que bom. Merda. Legalizada. Limpa. Nos conformes. Dois milhões e meio. Nada mal. Boa noite, guarda nacional. Olá, tudo bem? Merda boa. Não, não, não. Um desastre. Não, não. Com nossa família, vamos tocar nosso negócio. Ferrou. E a vida. Te apresento a Língua e Sonha. Língua e Sonha é ceboa.